Antes de acontecer a Revolução de 1930, que levou Getúlio Vargas ao poder em provimento de um golpe de Estado, o país era regido pela política do café com leite, onde a presidência era alternada entre as elites cafeicultoras e leiteiras de São Paulo e Minas Gerais. Após Vargas assumir o poder, a insatisfação no Estado de São Paulo tornou-se enorme. O novo presidente fechou o Congresso Nacional, anulou a Constituição de 1891 e nomeou interventores para governar os Estados. Os paulistas não aceitaram o fato de que um interventor, que não era de São Paulo, havia sido nomeado para governar o Estado, o que era contra a Constituição Republicana de 1891, e decidiram então bater de frente. Mas o verdadeiro ponto de partida para a Revolução acontecer foi a morte de quatro jovens, que lutavam juntos com muitos outros pela Constituição. Eles eram Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, que ficaram conhecidos como os mártires da resistência e chegaram a ganhar uma sigla, MMDC. Eles foram assassinados por tenentistas quando invadiam a sede de um jornal varguista em maio de 1932. Essas mortes foram o estupim que deu início no dia 9 de julho de 1932 à Revolução Constitucionalista. Foram cerca de três meses de batalhas. Nós tivemos um levante popular, que depois se tornou um levante armado, com a duração mais ou menos em torno de 90 dias, três meses, que acabou sendo desfeito com a ação das forças armadas. Então as forças de segurança da época, o Brasil estava sobre a era Vargas, e aí nessa época, para conter aquele levante, que hoje é intitulado Revolução Constitucionalista, as pessoas queriam, naquela época, o cumprimento da Constituição. Então Vargas estava no poder, eleito de forma indireta, e aí as pessoas gostariam que a Constituição fosse cumprida, para ter os seus direitos reservados, garantidos, melhor dizendo. Em setembro do mesmo ano, diversas cidades do Estado de São Paulo já haviam sido tomadas. O governo mostrava mais uma vez a sua superioridade, forçando os revolucionários a se renderem, dando por encerrada a Revolução em 28 de setembro de 1932. Mesmo com a derrota, a Revolução Constitucionalista pode ser definida como um marco da história do Brasil, que impediu que o país fosse governado de forma inconstitucional. Se a gente não fala muito sobre o Exército, que foi um levante popular que virou um braço armado. Então muitas pessoas eram do meio civil, tomaram a arma em braços para combater, e aí aquele levante, como tomou essa vertente armada, essa vertente, entre aspas, perigosa na época, e então foi combatida pelas forças da época de segurança, e ele foi desfeito. Então com isso, a população demonstrou a sua insatisfação com aquele momento que estavam vivendo, e dois anos depois, só dois anos depois, mas entendo eu como cidadão comum, que é fruto desse levante, vamos mudar algumas coisas em nosso país, porque não está do agrado, porque aconteceu aquele fato grave, que hoje é intitulado Revolução, aquele fato grave em São Paulo, então vamos repensar. Barretos teve uma importante participação na Revolução Constitucionalista de 1932. Muitos jovens se voluntariaram para as forças constitucionalistas. Na Praça 9 de Julho, na base do monumento, em homenagem ao movimento, há uma placa com o nome dos barretenses que lutaram. Do outro lado da base, outra placa faz homenagem aos barretenses que tombaram em combate. Zizemando Moreira, Hugo Prado e Fernando Andrade Camargo. Mas segundo o livro Descobrindo Barretos, Paulo de Araújo, Nélio Batista Guimarães, Benigno Moreira Franco e Romário de Melo Nery também morreram em combate. Uma marca da Revolução Constitucionalista de 1932 ainda é mantida aqui na antiga estação ferroviária de Barretos. Os combatentes estavam aqui na estação de onde seguiriam para a cidade de Campinas. Era o mês de setembro, quando um dos soldados deu início a uma confusão que terminou em tiroteio. Um dos tiros atingiu esta grade. Legenda Adriana Zanotto